Eu já quero deixar claro, logo de início, que a intenção desse vídeo não é botar, igual alguns torcedores fazem, o time de 18 e 19 numa condição de time retocável. Foi o time que teve falhas, foi o time que em algum momento mostrou algumas fragilidades, e até nos jogos mais decisivos, fatores pequenos poderiam fazer esse time ter resultados completamente diferentes. Eu não acho que o Atlético de 18 e 19 é um time que é colocado, por exemplo, numa posição de 2004, mas eu acho que o time de 18 e 19 tinham situações ali que deveriam permanecer ao ponto de ser características quase que fixas em relação aos times do Atlético. Eu acho que o time de 18 e 19 deveria ter moldado o jogo cap, eu acho que ele deveria ter moldado um jogo que deveria ser a identidade do clube. E o que eu estou falando aqui pode parecer algo muito utópico, mas não é. O jogo que o Atlético jogava em 18 e 19, isso sem levar em consideração, por exemplo, capacidade competitiva. Era um time que em muitos momentos competia, competia muito, mas estou falando em características de jogo. Não nos grandes jogos, mas talvez características em jogo recebendo, sei lá, o Fortaleza em casa no Campeonato Brasileiro. E era um time que conseguia juntar, olha quanta coisa interessante, aceleração e pausa. Um time que quando precisava ser extremamente vertical, agressivo, atacando espaço o tempo inteiro, sabia. Um time que quando precisava cadenciar o jogo, tinha talvez o melhor jogador do Brasil para isso, que era o Bruno Guimarães. Um ritmista de mão cheia para que pudesse gerar a bola para um lado, girar a bola para o outro. Tinha o Nicão, um ponta construtor com muita qualidade para fazer isso também. Tinha jogadores como o Jonathan, como o próprio Wellington, como o Márcio Azevedo, que eram protagonistas que contribuíam para esse processo de construção ser um processo de construção muito harmônico. E o time conseguia construir desde lá de trás com muita qualidade, até os seus zagueiros, Thiago Heleno e o Léo Pereira. Então um time que transitava muito bem entre essas condições antagônicas de um jogo, que ou você está acelerando ou você está cadenciando, e o Atlético passeava muito bem pelos dois. E acho que era um time que tinha muita liberdade para os talentos aparecerem. Talvez seja por isso que a gente veja basicamente a base daquela geração, daqueles dois anos, fazendo sucesso em outros lugares, porque eu acho que ali moldou muita gente. Ali moldou Rony, ali moldou Rafael Veiga, ali de alguma maneira moldou o Nicão. Ali eu acho que foi um salto do Nicão que acabou ficando mais temporadas, mas foi muito importante. Ali moldou Renan Lodi, ali moldou Bruno Guimarães, ali moldou Léo Pereira. Ali moldou, enfim, bastante gente. O próprio Pablo, que depois saiu, mas acabou voltando. Então assim, era um Atlético que tinha ali todo o conteúdo tático. Era um Atlético que tinha conteúdo tático. E acho importante você ter esse conteúdo tático. Mas eu acho que em algum momento, eu comecei a ver o futebol em uma briga contra a burocracia. Uma briga contra aquela visão mais tática e às vezes até mais chata do jogo. O posicionamento do jogador tal, a movimentação do jogador tal, acabam influenciando uma partida completamente. Mas é o talento, é a beleza do jogo individual que eu acho que marca gerações e gerações e gerações. Como por exemplo, 2004. 2004 é um grande exemplo disso. A liberdade que o Dago Alberto, a liberdade que o Denis Marques, a liberdade que o Jadson, a liberdade que o Fernandinho tinham pra jogar ali. Acabaram fazendo um dos grandes times da história. E um dos principais recitais do clube atlético paranaense em questão de beleza de jogo. Em questão de um jogo que o torcedor gostava de acompanhar. Em questão de um jogo que o torcedor lembra até hoje com muito carinho. Não só pelos resultados, não só pela briga pelo título brasileiro, mas também pela força que aquele time tinha de se impor contra qualquer adversário que fosse. E acho que em 2018 e 2019 a gente viu novamente essa liberdade acontecendo. Pra todos esses nomes listados, eles tivessem destaque. E eles pudessem depois seguir sua carreira ou no Atlético ou em outros lugares. Sempre muito bem sucedido. E talvez tenha sido esse o grande mérito técnico tático do Thiago. Que também teve outros grandes méritos na parte de gestão de grupo e na parte mental. Mas se você for parar pra pensar, não houve nenhuma revolução tática. Houve simplesmente os jogadores entrando em campo pra jogar futebol. E lembrar por que eles escolheram essa profissão. Eu acho que é muito bonito o trabalho do treinador quando ele faz os jogadores darem alguns passos atrás e retornarem à origem da carreira deles. Aquele jogo de rua, aquele jogo do improviso, aquele jogo do um contra um, aquele jogo gostoso de se jogar. Onde o jogador tem prazer. E eu acho que a liberdade ela é a solução e ela é a causa da gente ter esses jogadores recuperando esse brilho no olho. E talvez seja um processo que a gente esteja vivendo nesse momento. Por isso que eu falo que 18 e 19 passa também como um exemplo. Porque a gente viveu um momento onde você tinha um treinador com uma ideia muito forte, muito engessada. E que acabava sendo um fator que prendia os jogadores. E isso também fazia com que os resultados não viessem. Em 18 foi o Diniz, em 24 foi o Osório. E a chegada de um treinador que, repito, sem nenhuma grande revolução tática. Mas com capacidade de dar liberdade e fazer com que os jogadores jogassem um jogo mais leve, mais fluido. O Atlético foi conquistando os resultados. Eu não sei qual vai ser o resultado final de 2024. Talvez a gente não conquiste nenhum título. Talvez a gente busque as taças que a gente tanto sonha. Mas eu tenho certeza que a gente tem uma chance muito maior que essas taças venham a partir do momento que você consiga escalar os melhores. Que isso é importante. Acho que o técnico Kuka ainda está encontrando o espaço do Godói, o espaço do Esquivel. Daqui a pouco vai ter que ter o espaço do Fernando no elenco, o espaço do Romeu no elenco. Mas eu acho que a liberdade vai ser um ponto fundamental. Que já vem sendo muito importante nessa mudança que a gente vem acompanhando. Mas vai ser um ponto fundamental para a Zapele, para a Christian. Que para mim são os dois principais talentos dessa equipe. Mas também fundamental para a Canobi. Fundamental para a Mastriani que compõe esse quarteto ofensivo. Fundamental para Godói e Esquivel serem esses laterais. Que tanto prometem chegar na frente, atacar espaço. Conseguir compor esse sistema ofensivo com toda a qualidade e com toda a capacidade técnica que os dois argentinos têm. A liberdade para Eric pisar na área. A liberdade para o Fernandinho de tal ritmo do jogo. O Atlético sabe ser protagonista porque tem muitas ferramentas para isso. O Atlético quer ser protagonista porque ele olha para dentro do CT do Cajú. E ele sabe que o protagonismo depende de talento. E talento é algo que não falta no clube. Mas o talento precisa falar mais alto do que qualquer burocracia tática. Ou até mesmo qualquer necessidade tática. E é isso que eu penso daquele time de 18 e 19. O talento falou mais alto. O talento que talvez em outros momentos nem se sobressaísse porque você precisa de coragem. E talvez o currículo, a experiência e a moral que o Cuca tem hoje seja o fator primordial para que a coragem para libertar esse talento que o Atlético tem e tem de sobra seja essa condicionante. Se fosse outro técnico que precisasse entregar resultados, precisasse provar mais coisas, talvez o Atlético ainda tivesse preso ali. A verticalidade, o ataque ao espaço, a agressividade, o fato do time fazer muitos gols, talvez tenha sido o que tenha ficado mais marcado. E também acho que pode ser algo que esse Atlético pode repetir. Mas eu destaco a liberdade e as individualidades gritando, falando mais alto, decidindo. E é isso que eu quero ver nessa versão atual do Furacão. Valeu pessoal. Tamo junto a nós.